Não, nunca mais esqueci, você mora comigo, já me esqueci, foi uma aventura de amor, que até minha alma delirou. Não, nunca mais esqueci, foi aquela noite, que antes eu passei, não, nunca mais esqueci, foi uma aventura de amor. Não, nunca mais esqueci, você mora comigo, já me esqueci, foi uma aventura de amor. Não, nunca mais esqueci, foi uma aventura de amor.